O Caio César Six me perguntou o seguinte, como ganhar dinheiro com os beats, gravadura, royalties e etc. Mano, seguinte, eu vou falar primeiro quais são as formas de ganho que você pode ter, como é que você pode ganhar dinheiro fazendo beat, beleza? E produção no geral, mano, a primeira forma de ganho de você fazer beats, mano, é a forma que acho que todo mundo conhece. Então, retomando, a primeira forma de ganho que você encontra na produção musical, pra você ganhar uma grana já de início, assim, e mais simples que tem, é você produzir músicas e vender, ó, produzir beats e vender esses beats, tá ligado? Ou vender mixagem, ou vender sua masterização. Então, basicamente, essa primeira forma de ganho é, velho, você fazendo o serviço e você vendendo esse serviço que você tá fazendo. Então, se você faz mixagem e masterização, você vai vender mixagem e masterização. Se você faz produção do instrumental, você faz também a produção, a direção musical e etc, você tá vendendo isso por um pacote, né, por um valor. Geralmente, a maioria dos beatmakers fazem isso. E, cara, dá pra ganhar um dinheiro bom, tá ligado? Tem um brother que ele ganha, basicamente, um salário mínimo por semana, só vendendo essas paradas, tá ligado? Fit, ele é artista e etc. Muita gente aqui conhece, é o Tresuri, tá ligado? Ganha muita grana com isso, salve o Tresuri. E, velho, o cara é multitarefa, então ele também pode produzir uma música, ele pode fazer mixagem, ele pode fazer masterização e ele pode fazer o feat, tá ligado? Então, mano, muita gente contacta ele e ele acaba ganhando muita grana com isso, só vendendo essas paradas, tá ligado? E aí que a gente vai pra segunda forma de ganho, que na minha concepção, essa primeira forma de ganho que eu falei, a curto prazo, ela é da hora. Porque você vendeu, você foi lá, você fez o instrumental, você fez essas paradas e, basicamente, através desse instrumental que você fez, você já ganhou aquele dinheiro ali e você já pode usar esse dinheiro como você bem quiser, tá ligado? Então, é meio que uma forma de ganho imediata, essa primeira forma de ganho, tá ligado? A segunda forma de ganho, mano, pra você conseguir grana com música, com beat, tá ligado? Principalmente se você é beatmaker e trabalha com produção musical, é você ganhar através de royalties, mano. Sim, royalties. Muito pouca gente fala sobre isso, tá ligado, rapaziada? Mas eu vou falar aqui pra vocês, mano. O bagulho que dá dinheiro na cena mesmo, além de show, né, tirando show pra um artista, é royalties, rapaziada. Caiu na real. Esse bagulho de vender beat é bom, é, porque você acaba ganhando uma grana já imediata e tal. Mas o jogo do longo prazo, mano, o bagulho de você realmente ganhar muita grana mesmo depois, no futuro, ou ganhar, sei lá, uma grana mais ou menos fixa por mês, assim, é o jogo dos royalties, velho. Se você não tá nesse game, mano, foca em conseguir entrar nesse game, tá ligado? E eu vou te dizer, mano, você não precisa produzir gente muito famosa assim não pra você ganhar um dinheiro significativo, tá ligado?